Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, e nós vamos estar falando hoje a respeito da finalização dos nossos vídeos sobre regulagem de pulverizador. É a parte 3, e nós vamos estar falando sobre a determinação da vazão e a regulagem final. Para determinar a vazão, nós vamos usar esse copo calibrador. É mais fácil, ele se encontra para comprar nas casas que vendem equipamento agrícola. O que é interessante é que você vai ver que esse copo calibrador tem uma escala que vai até 1.000 ml, 1 litro. Mas não é isso que a gente vai usar. Aí ele tem 3 escalas aqui. Mas por que 3 escalas? Qual que a gente vai usar? Em função disso aqui. Está vendo aqui 50 centímetros? A gente usa essa escala quando a distância de bico é 50 centímetros. Tem muitos que operam com a distância de bico de 40 centímetros. Aí tem que fazer a leitura nessa escala. Como tem alguns que utilizam a distância entre bico, 35 centímetros. Então, a gente não pode errar, né Jonas? Não. A gente vai usar qual? 50, né? Então é essa escala que a gente vai utilizar. Na velocidade lá que nós determinamos, a média foi quantos segundos? 39 segundos e meio. Isto aqui já é regulado, já é determinado, calculado, para que se eu colher isto aqui no mesmo tanque, desculpe, se eu coletar no mesmo tempo dos 50 metros, no nosso caso, 30 segundos e meio, o que aparecer aqui vai ser quantos litros por hectare está sendo a vazão. O que a gente espera, hoje o meu desejo aqui é deixar com 200 litros por hectare. Por que 200 litros por hectare? Olha, se o pulverizador tem 600 litros e eu regular para 200 litros por hectare, eu vou saber que cada pulverizador faz exatamente 3 hectares. Cada tanque faz 3 hectares. Então, eu gosto de deixar exatamente em 200. Jonas, como que eu faço para deixar exatamente em 200? Vou imaginar que eu peço a Glideon 240. E aí? É na pressão. Nessa hora, a gente vai fazer o ajuste fino, que é mexendo a pressão e aí vendo qual que é a pressão que está marcando lá no reloginho, no manômetro. Tá? Uma coisa importante. Bico amarelo, a gente trabalha em torno de 200 litros por hectare. Tá? Se eu quiser trabalhar com 300 litros por hectare, aí seria importante o bico azul, por exemplo. Tá? Mas, Rodolfo, qual que é a diferença de 200, 300? Tá. Quando eu vou passar produtos sistêmicos que ele entra na planta, ele não precisa lavar a planta toda. Né? Ele caiu na ponta, por exemplo, eu vou passar um herbicida aqui, ele caiu na parte do capim, ela entra na planta e vai matar a raiz. Eu não preciso lavar toda a planta, então eu posso trabalhar com uma vazão mais baixa. Eu posso trabalhar com 200 litros por hectare, eu posso trabalhar até com 150 litros por hectare. 150 litros por hectare, no tanque de 600, daria para eu fazer 4 hectares. 200 litros por hectare também. Você vai passando, ele vai caindo na planta, absorve. E, Rodolfo, e por que 300 ml? Por exemplo, se eu vou fazer um ataque de lagarta que está de difícil controle, com 300 litros por hectare, eu lavo muito mais a folha, tá? Eu vou jogar água, uma quantidade maior de água, então eu consigo penetrar mais de cima até embaixo, tá? E por falar nisso também, se eu for fazer controle de lagarta, mais interessante do que o bico leque é o bico cônico. Porque o bico leque, como vocês viram aqui, ele cai de uma maneira bem regular e suave, tá? O bico cônico, ele gera uma turbulência, que aí ele vai lavar a planta por cima, por baixo, do lado, e ele vai atingir a lagarta ou a praga, tá? Então, se eu tiver um controle de lagarta e tal, difícil controle, eu trabalho com uma vazão maior, e aí seria mais interessante eu colocar um bico cônico. Quando ele gera aquela turbulência, ele molha a planta em todo lado, em cima, embaixo dos lados, tá? Bom, como eu coloquei o bico amarelo, o nosso objetivo é chegar em 200 litros por hectare. Você vai colocar o trator lá, 1500 RPM, marcha neutra, e aí o seguinte, vai segurar aqui e um cronômetro. Hora que um disparo cronômico, já nós vamos coletar pelo tempo de 50 metros, que no nosso caso foi 39 segundos e meio. Deu 39 segundos e meio? Tira! E a gente vai fazendo as coletas, tá? E aí a gente vai chegando no ajuste fino, aumentando ou diminuindo a pressão. Vamos lá, Jonas? Siga lá. Um, dois e já! Deu! 250 ml. Vamos ter que diminuir bastante a vazão. Vocês viram que a vazão, ó, a pressão estava em 50 PSI, eu reduzi para 30, vamos fazer a nova coleta. Um, dois e já! Deu! Um pouquinho é coisa, né? Antes da gente mexer na vazão, a gente vai ver outros bicos. Mas talvez a gente tenha que trabalhar com um pouquinho a mais do que 30. Ó, quase. Quase. Tá? Mas antes, vamos checar outro bico. Mas ele já! Deu! A mesma quantidade de lá, nós estamos aqui com 180 litros por hectare. 190 litros por hectare. Vou ajustar, aumentar um pouquinho a pressão, deixar exatamente nos 200. Um, dois e já! Tá? Deu! Ó! Tá vendo? 200 certinho? Porque tem um pouco da espuminha de cima. Sim, sim. Ou seja, o trator, esse trator, em primeira, simples, 1500 RPM, 35 libras de pressão, ó, 200 litros por hectare. Tá? Como o tanque tem 600 litros, então cada tanque vão fazer 3 hectares. Ok? O que significa? Significa que, por exemplo, eu vou aplicar 4 litros por hectare de torno. Tá? É 4 litros por hectare. Como aqui vai fazer 3 hectares, 12 litros de torno. Ah, eu vou colocar 2 litros por hectare de 2,4 D, DMA. Tá? É 2 litros por hectare. Como aqui vão fazer 3 litros, eu coloco aqui 6 litros de 2,4 D. Bomba, pulverador. Não apenas regulado, mas tá todo revisado. Certo? Tá aí, mais uma dica do agrônomo pra você. Se você gostou desse vídeo aqui, nós vamos dar um presente pra você. Tá? Nós vamos estar dando de presente pra você um e-book que nós fizemos sobre regulagem de pulverizador. Tudo isso que nós falamos aqui vai estar no e-book. Tá? Isso é gratuito, hein? É de grátis. Tá? Mas, pra isso, você tem que o quê? Você tem que mandar uma mensagem pra gente. Rodolfo, eu quero o e-book sobre regulagem do pulverizador. Tá? E, além do que também, nós vamos ter um outro e-book, que é um e-book mais completo, que é sobre regulagem de pulverizador tratorizado. Regulagem de bomba costal, que muita gente não sabe, mas se regula a bomba costal. Vai ter regulagem de calcareadeira ou calcareadora. E vai ter também a regulagem de adubadora. Tanto adubadora de pêndulo, quanto adubadora de hélice. Já esse e-book completo, sobre a regulagem de todos os equipamentos, custa 58 reais. Se você tiver interesse, manda também nos comentários. Rodolfo, eu quero comprar o e-book de regulagem de todos os equipamentos. Então, quem quiser o e-mail gratuito de regulagem de pulverizador, deixa lá o teu e-mail, coloca o teu e-mail nos comentários, deixa o teu e-mail pra gente estar enviando o e-book gratuitamente e fala, Rodolfo, eu quero o e-book da regulagem do pulverizador.